Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ramon Nézio, sou corretor especialista em imóveis de luxo aqui em Belo Horizonte e hoje eu vim trazer para vocês uma casa fantástica localizada no bairro Bandeirantes, um dos bairros mais incríveis e tradicionais e mais sofisticados da cidade. Um projeto único, bem diferente dos outros projetos que vocês já viram aqui no canal e eu vou trazer para vocês todos os detalhes de sofisticação desse móvel que está construído em um terreno de 2.200 metros, são 800 metros quadrados de área construída, 4 suítes, 10 vagas de garagem. A casa está disponível no mercado pelo valor de 6 milhões e 900 mil reais. Antes de começar essa apresentação, vocês já sabem, né? Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e aperte o sininho para ser notificado de todas as nossas apresentações. Sejam bem-vindos a mais uma casa linda aqui na Pampulha. Pessoal, eu destaquei já no início que esse projeto é um projeto peculiar, um projeto diferente, um projeto dessa casa, bem diferente do que vocês já têm visto aqui no canal, porque ele representa um pouco do que é hoje a Pampulha. Ele traz, através das arquitetas Rafaela Drummond e Fernanda Pieve, que são as responsáveis pelo projeto desse móvel, um pouco das características da Pampulha como um todo e vocês vão perceber isso durante toda essa apresentação em uma casa que passou por uma transformação. Esse móvel foi reformado e atualizado. hoje você tem uma casa muito mais moderna, mas que manteve os ares tradicionais, as características tradicionais dos imóveis aqui da Pampulha. E eu já vou começar destacando, como vocês sempre me acompanham, o paisagismo dessa fachada do imóvel, dessa entrada do imóvel. A Pampulha, pessoal, possui como característica a integração não só de ambientes, mas a integração com a natureza, seja na vista dos imóveis durante a construção ou essa integração com a arborização. E as arquitetas procuraram manter isso nesse projeto. Então você tem um imóvel muito arborizado, traz um ar muito gostoso para toda a casa. Como a gente disse no início da apresentação, a casa conta com um terreno bem amplo, um terreno de dois mil metros e vocês vão ver toda essa arborização em todo esse terreno e uma casa que tem realmente características únicas aqui no Bandeirantes. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar desde o início aqui para vocês são essas réguas cimentícias que estão presentes em todo o imóvel, trazendo um charme, um tom mais rústico para toda a casa. Nós temos aqui já na entrada uma das características que as arquitetas procuraram manter no projeto do imóvel, que foi essa porta que fazia parte da história antiga da casa e elas mantiveram para que trouxesse um pouco desse ar tradicional da Pampulha. Então essa porta linda, toda em madeira, foi mantida e vocês vão ver o tempo todo, em toda a casa, toda essa mistura do antigo com o mais novo, trazendo uma sofisticação, trazendo uma sofisticação muito grande para o imóvel. Pessoal, a casa conta com 800 metros quadrados de área construída. Nós temos um imóvel muito amplo. Aqui na entrada, essa parede fantástica em pedras naturais, também integrando esse ar mais sofisticado com o rústico, que vocês vão ver presente em todo o imóvel. E nós temos aqui a sala dessa casa fantástica aqui no bairro Bandeirantes. São 120 metros quadrados de sala. Olha o tamanho desse espaço, desse imóvel aqui na Pampulha. Uma sala muito ampla, todo o imóvel já com a preparação de ar-condicionado em todos os ambientes. Toda a parte hidráulica e elétrica da casa foi toda refeita. Uma casa que o construtor ele teve o cuidado em manter um padrão de acabamento excelente em todo o imóvel. Nós temos esse espaço muito amplo. Um imóvel vazio em que você pode trabalhar aí o seu projeto de decoração em toda a casa. Aqui foi criado um espaço de adega, também utilizando essas pedras naturais, para que você possa aqui montar a sua adega e integrar com esse ambiente. Você não necessariamente precisa utilizar todo esse ambiente como sala. Uma ideia, inclusive, é dividir esse ambiente. Você pode fazer aqui a sua sala de cinema, sua sala de TV com o painel nessa parede e integrar os ambientes ou isolá-los também. Você tem um teto um pouco mais baixo, por estratégia também das arquitetas, para que você possa ter essa sofisticação nesse primeiro ambiente fantástico da casa. Uma casa que propicia com que você receba também muitas pessoas, até pelo tamanho do imóvel. Uma outra característica que eu falei com vocês que eu queria destacar desde o início. A Pampulha tem muitos imóveis que possuem uma entrada de ar muito grande. A integração dos ambientes é feita não só entre os ambientes, mas também tem todas essas entradas para que o ar possa circular em todo o imóvel. Então, vocês têm aqui na Pampulha muitos imóveis com essa característica. E foi mantido no projeto também essa divisória que fazia parte do imóvel mais antigo, mas por estratégia, por ideia também, contemplando esse design de toda a casa que integra modernização e a história da Pampulha. Foi mantida essa divisória linda, toda em madeira, muito charmosa, trouxe uma sofisticação ainda mais para esse espaço da casa. E como eu disse pessoal, um espaço em que você pode trabalhar da forma que você quiser o seu projeto de decoração. Tem muito espaço aqui, são 120 metros quadrados de sala para que você possa criar aqui um ambiente para receber seus amigos, sua família de uma forma muito tranquila e agradável. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius, eu vou mostrar primeiro, eu vou começar dessa vez de uma forma diferente. Vou mostrar primeiro para vocês o espaço de lazer, tá? E a gente volta aqui para a área íntima da casa. O espaço de lazer que, como em toda casa, tem toda essa integração com o verde, toda a integração com esse paisagismo. Foram mantidas essas réguas cimentícias também nesse espaço de lazer. E um detalhe sobre essas réguas cimentícias, elas recebem o calor do sol e esquentam menos. Então, num período mais quente do ano, você consegue andar aqui descalço, a criançada consegue brincar aqui sem o menor problema, sem queimar os pés. É uma pedra que traz essa funcionalidade também para o ambiente. Nós temos aqui uma piscina aquecida, essa piscina linda, parece piscina de revista, né? Que traz um charme, que mostra um pouco da característica da Pampulha. E, por estratégia, foi mantida do projeto anterior para que se integrasse ao novo, à modernização que foi estabelecida nesse móvel aqui na Pampulha. A piscina, como eu disse, ela é aquecida, possui também uma prainha e se conecta também a um spa, um spa também muito amplo, em que você vai poder receber seus amigos, sua família, poder se divertir em um espaço bastante amplo e bastante agradável. Ela se conecta também ao espaço de gourmet, mas antes de mostrar o gourmet, vou trazer vocês aqui. Como eu disse, a casa é bastante ampla, são mais de 2 mil metros de terreno, todos esses detalhes de paisagismo. Eles tiveram cuidado de deixar entre essas réguas o espaço para o escoamento de água. Então você tem uma casa que não sofre no período de chuva com poças, tudo feito de forma muito estratégica. O imóvel foi totalmente reformado, atualizado e trouxe esse charme da Pampulha. Aqui nós temos um espaço em que você vai poder se exercitar. É uma quadra sintética. Você pode trazer os seus filhos para brincar. Você pode montar aqui a sua academia. Deixa eu abrir aqui. Um espaço bastante interessante. Super privado. O imóvel como um todo. Você tem vizinhos em volta, mas que não tem visibilidade para casa. E você tem esse espaço aqui em que você vai poder fazer os seus exercícios todos os dias na sua própria casa. É muita casa, né gente? Mais de dois mil metros de terreno, espaços muito bem distribuídos e uma casa que contempla tudo. Você pode inclusive fazer um evento dentro do seu próprio imóvel, uma festa de aniversário, receber familiares e amigos de uma forma totalmente ampla e privada também. A casa propicia isso. E nós temos um detalhe muito legal também, que no espaço onde a casa foi construída, traz uma visibilidade para toda a Pampulha. Você tem uma vista para o Mineirão e para todo o bairro Bandeirantes pelo ponto do bairro em que o imóvel foi construído. A gente está numa parte mais alta aqui do bairro Bandeirantes. E nós já estamos chegando no fim de tarde aqui no Bandeirantes e vocês vão conseguir perceber todos os detalhes de iluminação desse imóvel fantástico aqui na Pampulha. Vou mostrar para vocês mais uma vez essa parede em pedra natural. Aqui nesse ambiente, pessoal, você pode fazer um living, uma espécie de sala menor de TV, utilizando também essa parede. Dá para brincar bastante com os ambientes. Você consegue montar aí o seu projeto de decoração em toda casa. Nós temos um ambiente em que você vai poder montar o seu escritório para trabalhar em home office, também já com a preparação do ar-condicionado. Toda a casa climatizada, o que mostra a modernidade que foi feita em todo o imóvel. E nós temos aqui um lavabo. E eu vou destacar nesse lavabo o padrão de acabamento que foi mantido em toda casa com esse porcelanato incrível com esses detalhes de iluminação. Uma casa que manteve um padrão de acabamento em todo o imóvel. Pessoal, a cozinha. Uma cozinha muito ampla, uma cozinha americana, com uma bancada incrível. Essa bancada em granito. A qualidade de acabamento mantida em toda casa. Os detalhes dessa iluminação em LED dentro da cozinha, trazendo essa modernidade para esse ambiente. Os armários já foram todos instalados aqui da cozinha. Então você tem um espaço totalmente preparado para que você proprietário possa entrar no seu imóvel, colocar aqui o seu cooktop, uma cozinha espaçosa em que você consegue manusear os alimentos, consegue fazer as coisas aqui nesse ambiente de uma forma muito confortável e com uma vista linda também do lazer do imóvel e de toda a pampulha. Aqui já possui duas cubas, também os detalhes em granito em toda a cozinha, integrando essa tonalidade também de toda a casa. E nós temos aqui ao lado da cozinha, na verdade não ao lado, se integrando, a dispensa já com todas as prateleiras instaladas e aqui você tem o espaço para instalar a sua geladeira side by side. Um detalhe da funcionalidade de todo o imóvel, chega um pouquinho aqui Vinícius, nós temos aqui também uma porta que dá acesso ao espaço de lazer da casa. Então você, na hora de realizar um evento, na hora de receber os seus parentes, amigos, aqui no imóvel, se você precisar dessa funcionalidade, se estiverem fazendo algo aqui na cozinha e precisarem acessar o espaço de lazer, você consegue ter esse acesso de uma forma facilitada através dessa porta. e você tem também um apoio aqui para limpeza de toda a casa. Uma cozinha fantástica, um imóvel muito moderno, um imóvel que foi modificado, mas que trouxe essa sofisticação e modernidade presente em toda a casa. todos os detalhes de iluminação, a casa já conta com sistema de câmeras e alarme instalados. E agora nós vamos diretamente à área íntima da casa. Nós temos aqui o piso em vinílico, instalado em todo o imóvel. E aqui você vai poder montar a sua sala de TV, também climatizada, já com a preparação do ar-condicionado. Uma sala bastante ampla, também com vista para o espaço de lazer da casa. O imóvel, por ter, por possuir esse terreno bem amplo, ele foi feito de uma forma em que todos os espaços tivessem, todos os ambientes possuíssem um espaço bastante interessante. Então você vai poder montar aqui o seu painel nesse espaço de sala, nesse ambiente de sala, com a climatização e vai poder assistir seus filmes, vai poder contemplar momentos únicos com sua família. Pessoal, o imóvel conta com quatro suítes e eu vou mostrar para vocês duas delas, que vai ser a suíte master e essa suíte que é um espelho das outras duas. Uma suíte também com um tamanho muito interessante, também com a preparação de ar-condicionado. Todas as suítes possuem a persiana automatizada. Então você tem, como eu disse em toda apresentação, você tem uma casa que integra o rústico e a sofisticação. É a modernidade também que foi instalada em todo o imóvel. O padrão de acabamento, como eu disse, mantido em toda a casa. E nós temos aqui um espaço para o closet. em que você vai poder instalar o seu closet, colocar aqui a sua ilha, que eu sempre falo nas apresentações, para guardar os seus pertences. E olha o banheiro, o detalhe do banheiro dessa suíte. O padrão de acabamento que foi mantido em todo o banheiro, com essa bancada em mármore branco. Os chuveiros ainda vão ser instalados. Você tem um nicho todo em mármore. Uma casa muito sofisticada, com alto padrão de acabamento em todo o imóvel. Nós vamos agora à suíte principal da casa, que dá acesso através desse corredor. Aqui nós temos as duas outras suítes, que são no mesmo padrão dessas que vocês acabaram de assistir. e aqui é o acesso à suíte principal da casa. Suíte com vista para o espaço de lazer. Nós temos uma vista linda aqui da Pampulha. Nós temos o detalhe desse painel em madeira, que ficou muito bonito, porque você consegue fechar os dois ambientes, tanto o espaço de closet, quanto a sala de banho, trazendo essa sofisticação para esse ambiente da suíte. Aqui o painel em que você vai poder instalar a sua televisão, instalar aqui a sua cama. Também a automatização, como eu disse, da persiana. Você tem uma casa com uma qualidade muito boa dessas esquadrias. Então você fica livre totalmente de barulhos. Não tem nenhum tipo de incômodo, até pelo ponto em que o imóvel está localizado. Suíte climatizada. Vou mostrar aqui para vocês o espaço de closet. O tamanho desse espaço. Um closet bastante amplo. Em que você vai poder instalá-lo aqui. Foi mantido os detalhes de iluminação presentes em toda a casa. E um closet bastante agradável. Se você, se sua esposa, se vocês precisam de espaço, que nessa casa aqui não falta de forma alguma. Então você também vai poder colocar a sua ilha aqui para guardar os seus pertences. E vai poder ter toda a tranquilidade de contemplar um ambiente em que você tem todo o conforto para utilizá-lo. A casa, ela traz isso. Vocês estão conseguindo perceber isso em toda apresentação. É uma casa que, por não faltar espaço, você consegue utilizar todos esses ambientes de uma forma muito confortável. E a sala de banho, que assim como em todo imóvel, manteve todo o padrão de toda a casa, ela possui cubas duplas, duchas duplas, detalhes em mármore branco em toda a sala de banho. E uma banheira de imersão em que você vai poder descansar depois de um dia cheio, depois de um dia corrido, de uma forma muito tranquila e agradável. Um imóvel fantástico, cheio de características únicas aqui no Bandeirantes. E nós vamos ao espaço gourmet. Mas antes, o detalhe desse deck que foi instalado entre a piscina e o spa, e trouxe um charme, uma integração para toda a casa. Pessoal, um detalhe que eu gostaria de destacar também. O telhado foi mantido o telhado do projeto anterior. São telhas em amianto, muito resistentes. Isso foi estratégico. A ideia das arquitetas de manterem esse telhado no projeto é justamente para acompanhar todo o charme da casa, toda a integração de ambientes, todas as características também rústicas que foram mantidas em todo o imóvel. E nós vamos aqui ao espaço gourmet. Esse espaço gourmet, ele tem uma peculiaridade também, que é um espaço em que você não só pode fazer o seu churrasco aos finais de semana, você já tem aqui uma bancada em granito, churrasqueira, tudo 100% novo. Nós temos uma cuba já instalada também. E é um espaço muito interessante, não só para você realizar o seu churrasco no final de semana com sua família, mas também para realizar qualquer tipo de evento. Aqui nós temos, desse lado direito, dois banheiros para atender esse ambiente, mais uma pia para dar esse suporte e um espaço aberto nesse fundo em que você pode, por exemplo, no dia que realizar um evento aqui na casa, deixar tudo isso centralizado nessa parte de uma forma isolada dos seus convidados. Então, uma casa que propicia realmente com que você realize muitas coisas, tem bastante espaço aqui, dá para você incluir muita coisa em toda casa. Aqui nós temos um banco de descanso em que você pode... Vou até sentar um pouquinho, porque rodado durante esse tempo, todo imóvel desse tamanho cansa um pouquinho, você vai poder contemplar um final de tarde, vai poder estar com sua família aqui em um momento tão tranquilo, um dos pontos mais tradicionais do bairro Bandeirantes, um dos pontos mais tranquilos, e vai poder contemplar essa tarde deliciosa aqui na Pampulha. Pessoal, como eu falei com vocês, a casa tem diversos ambientes, é um terreno muito grande, e agora eu vou mostrar para vocês um pouco do pavimento inferior, e eu gosto muito de mostrar nas apresentações os acessos a todos os pavimentos, porque vocês sempre me perguntam, gostam de ver a disposição dessa casa. Vinícius, cuidado nessa escada, porque tem muita casa para ser apresentada. Aqui embaixo, você tem um ambiente da casa em que é totalmente isolado do ambiente superior, é totalmente privado, você já tem o seu spa, para você poder, depois de um dia cheio, ou num final de semana, poder fazer aqui a sua terapia, relaxar. Então você tem um ambiente, como eu disse, totalmente isolado também de barulho, mas que também conta com essas portas que trazem também um frescor para o ambiente. e desse lado direito, nós temos uma sauna, um tamanho também excelente de sauna, e dois vestiários, dois banheiros e um vestiário para atender todo esse ambiente. Pessoal, padrão de acabamento mantido em toda casa, nós temos uma bancada em mármore branco, o detalhe desse banco também em mármore, a casa com acabamento espetacular, como eu disse a vocês. O imóvel foi reformado, mas nessa reforma foi trazido não só toda a sofisticação, mas a qualidade de todos esses acabamentos utilizados em toda casa. Nós temos também nesse pavimento inferior, a integração com o verde, que eu falei com vocês em toda casa, aqui foi mantida essa árvore natural. Se eu não estiver enganado, é um pé de abacate, então você vai poder colher seus abacates aqui em diversos períodos do ano. E você tem esse espaço verde para a molecada, para a criançada poder brincar, em que você pode também, em diversos períodos do seu dia, usar aqui também para realizar os seus exercícios. A ideia desse ambiente, aqui de baixo, nós temos uma sala, eu não vou mostrar aqui porque está fechado, mas isso aqui é um espaço de sala de máquinas, é um espaço onde tem aqui os padrões de energia, que foram todos refeitos, todos os, isso é muito importante falar, todas as características de energia da casa, todas as fiações, foi tudo trocado, casa 100% nova em relação a tubulações, em relação a energia. Nesse espaço aqui, nós temos uma lavanderia, também bastante ampla, que conta com um banheiro, e aqui nós temos um espaço para que você possa utilizar para guardar diversos pertences. E um cômodo em que você pode utilizar, por exemplo, para um quarto do seu colaborador, porque é uma casa também muito ampla, muitos proprietários gostam de ter em sua casa um caseiro, um colaborador que possa dormir no imóvel, você pode montar o seu quarto aqui de uma forma muito confortável, o quarto para esse colaborador, de uma forma muito confortável, nós temos aqui a lavanderia, e os espaços muito bem distribuídos até aqui também, nessa lavanderia. E mais um espaço, eu estou até repetindo a palavra espaço toda hora, porque são muitos ambientes nessa casa, aqui a ideia desse ambiente, é para que seja uma academia, você pode fazer aqui a sua academia, também já com preparação para receber o ar-condicionado, então você consegue ter uma academia climatizada, ou você pode utilizar como um salão de jogos para os seus filhos, dá para brincar bastante pelo fato do imóvel não possuir os móveis. E um banheiro nesse ambiente para atender esse espaço aqui da casa. como eu disse, a casa não conta com a mobília, então você consegue da forma que você sempre sonhou, da forma que você objetivar, você consegue montar em todo o imóvel o seu projeto de decoração, o seu projeto de arquitetura, para que possa trazer o seu gosto para essa casa que possui uma característica, que é a de possuir bastante ambientes para atendê-lo. E aqui nós temos o acesso direto ao espaço de garagem. Uma garagem para cerca de 10 carros, garagem muito ampla e também muito privada. Olha o tamanho dessa garagem. E aqui embaixo nesse espaço de garagem, nós temos ainda mais quatro cômodos na verdade. Eu não vou abrir esses dois aqui porque eles estão um pouco cheios, mas são dois depósitos e nós temos dois espaços, dois ambientes aqui que podem ser utilizados também. Um cômodo que pode ser, eu falei de salão de jogos, você pode montar sua academia naquele outro ambiente e montar aqui um salão de jogos para os seus filhos, trazer aqui a sua sala de troféu, se você pratica algum esporte. pode usar sua imaginação em toda casa para transformar todos esses ambientes que esse imóvel lindo, esse imóvel fantástico aqui no Bandeirantes possui. E essa garagem pessoal, eu achei muito interessante a forma como ela foi utilizada na planta dessa casa, porque ela trouxe essa privacidade para o imóvel. você tem a rampa de acesso, mas todos os carros, eles ficam aqui de uma forma em que não tem visibilidade nenhuma de fora, para quem passa na rua. Então você tem uma garagem muito ampla, você consegue manobrar seus carros aqui de uma forma muito confortável, sair com seu carro de frente e você tem um imóvel que é muito privado e muito seguro. E eu vou encerrar essa apresentação onde eu comecei, que foi na frente do imóvel, mas para que vocês consigam ter essa percepção dessa volta que a gente deu em toda casa, que é uma casa muito ampla, um terreno muito amplo. O Vinícius está até cansado me filmando, viu gente? Terreno muito amplo. Nós temos aqui as pedras naturais que foram mantidas nos muros, em todo o entorno da casa. Foi um projeto muito sofisticado, muito bonito. Uma das casas que eu mais gostei de conhecer aqui no Bandeirantes, aqui na Pampulha, porque ela foge do comum, mas traz um pouco do que é a história aqui da Pampulha, um pouco das características aqui da Pampulha. Sem dúvida, um dos imóveis mais luxuosos e fantásticos que vocês já viram e vão ver aqui no canal do YouTube. Uma casa incrível para você que busca um imóvel muito sofisticado, em uma das regiões mais tradicionais de Belo Horizonte.